A partir de agora, 10% das vagas do programa Jovem Candango ficam reservadas aos filhos de catadores, né? É isso mesmo? Vitor Gomes, boa tarde pra você. Oi, Moabili, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. As oportunidades são para os jovens candangos, né? O programa aqui do governo do Distrito Federal. 10% das vagas serão oferecidas a filhos de catadores de reciclagens. Eles serão indicados pela rede de catadores, né? Uma cooperativa que trabalha aí nesse sentido. Lembrando que essa oportunidade oferece carteira assinada, vale transporte, vale alimentação e décimo terceiro. Então, uma grande oportunidade aí para os jovens, né? Que são filhos de catadores. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e começa a valer, então, a partir de hoje. A rede é quem vai identificar aí os jovens filhos de catadores para oferecer essa grande oportunidade. Uma ótima informação aí, então, que a gente traz para vocês nesse momento. E eu volto contigo aí no estúdio, Moabili. Obrigado, Vitor. Uma e dez.